Que saco, não tinha acabado essas bostas, não? Que isso? Nossa, você deixou embora daqui a pouco. Meu Deus, que vez de todos os cascos, velho. Tô concordando com o trovão. Sai, Deles. Não sabia que tinha convidado o trovão. Mano, o nome desse vídeo, se for pro YouTube, vai ser sai, Deles. Sai, Deles. Mano, ele aparece na minha frente sempre quando tem o casco vermelho, velho. Sempre, mano. Ele surge do nada, mano. Mano, na moral, velho. Sai, Deles. É sério, mano. Tchau, tchau.